Olá, eu sou a Rejane Toigo e hoje eu vou falar sobre produção de conteúdo. No vídeo de hoje eu pensei em abordar um assunto que muita gente me pergunta. Como se cria autoridade no Facebook ou com as redes sociais? Quanto custa criar uma autoridade nas redes sociais? Quanto a gente tem que investir em anúncio no Facebook para virar uma autoridade? Gente, vamos entender de uma vez por todas que existe uma diferença entre autoridade e visibilidade. Eu ouvi isso uma vez no podcast do Pedro Quintanilha e isso pra mim fez todo o sentido. Porque ouvir as pessoas dizendo, vou construir autoridade com dinheiro no Facebook é uma coisa que doía nos meus ouvidos. Então eu vou explicar, vou deixar claro o que eu penso sobre a diferença entre autoridade e visibilidade. A autoridade é uma coisa que se constrói estudando. Uma pessoa que é autoridade em alguma coisa, ou seja, tem conhecimento em algo a mais do que as outras pessoas, não adquiriu esse conhecimento no Facebook, não adquiriu esse conhecimento investindo em anúncios. Ela adquiriu esse conhecimento estudando, trabalhando, com aquelas 10 mil horas, sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo. Portanto, perante algumas pessoas, ela é uma autoridade pelo conhecimento que ela tem sobre determinado assunto. Só que essa pessoa, ela tem o seu conhecimento ainda não reconhecido pelo grande público. Porque ela nunca utilizou uma mídia como o Facebook, ou como a TV, ou como o rádio, ou qualquer coisa, pra mostrar o que ela sabe. Ela é uma autoridade, ela detém conhecimento, mas um grupo restrito de pessoas conhece isso. Isso não está público. A partir do momento que essa pessoa começa a produzir o seu conteúdo, começa a utilizar das ferramentas de anúncios, e vai para as mídias sociais contar ao mundo o que ela sabe, essa autoridade que ela já tem sobre algum assunto se torna visível. Ela adquire visibilidade. E o dinheiro investido em Facebook, em anúncios, em Instagram, em conteúdo, em tudo mais que você pode investir nas redes sociais, ele serve para conferir visibilidade a uma autoridade. Não é o anúncio de Facebook, não é o próprio Facebook que vai construir uma autoridade. E sim, vai conferir reconhecimento a uma autoridade que construiu a sua autoridade estudando. Deu pra entender? Essa é a grande diferença. Ninguém se constrói autoridade fazendo propaganda. Eu vou dar um exemplo, que inclusive o Pedro usou também no podcast dele. O cara do Big Brother é autoridade em alguma coisa? Não, ele só é famoso. Ele teve uma visibilidade instantânea por causa de um programa notório. Mas não necessariamente ele é autoridade em coisa alguma. Então que isso fique claro. Se você quer ser uma autoridade, quer vender alguma coisa através da sua autoridade, construa com conhecimento. Despeje o seu conhecimento de forma inteligente, criativa em conteúdo que seja atrativo. Assim, você vai se tornar uma pessoa com autoridade e com visibilidade, conferida pelas redes sociais. Ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo.